Olá, rapaz, tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Amargura, tristeza, ódios, ódio, rancor na família, família amargurada, família destruída, mulher cheia de ódio no marido, marido fazendo besteira, é sobre este assunto que falaremos agora, é sobre este assunto que conversaremos agora, assunto relevante para a sua vida, assunto atual, assunto pós-moderno para as nossas vidas hoje. Então, fique conosco, assista este vídeo até o final, interaja comigo verbalmente, mentalmente, fique comigo. Como você já sabe, eu sou o Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando as Escrituras. E o que nós vamos conversar agora, hoje, que é a respeito de discórdia, amargura, ódio, contenda dentro da família, está baseado, está solidificado no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, o versículo 10, o versículo 10, o versículo 10, ou até mesmo o versículo 9, que diz assim, Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ou seja, Ana participava das mesas, Ana participava da mesa com todos, mas ela não estava feliz. Ana estava em casa, mas a sua mente estava longe. Devido às desgraças que vinham acontecendo, às amarguras da vida que vinham acontecendo dentro dessa família, assiste lá o vídeo 1 e o vídeo 2, esse é o vídeo 3, o vídeo continuação. Ana não estava satisfeita, ela estava aborrecida, zangada, angustiada, amargurada, mas ela, pois com amargura, versículo 10, ela, pois, com amargura, ou com muita depressão depressiva na alma, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana estava muito amarga, Ana estava muito azeda, muito revoltada por tudo que vinha acontecendo ali dentro da sua casa, na sua casa, devido a Eucano, seu esposo, ter colocado uma outra mulher chamada Penina para parir, para ter filhos dentro de casa. Isso criou uma confusão enorme dentro de casa, assiste lá os outros vídeos. E Ana passou a ter uma vida amargurada, triste, revoltada, muito, muito angustiada, ela só vivia chorando abundantemente de ódio, de ódio no seu coração, cheia de sangue nos olhos, mas até que um dia, lá na mesa, ela pensou, eu vou orar ao Senhor. E ela orou ao Senhor e chorou abundantemente, ou seja, ela botou tudo para fora. Ela colocou todos os seus sentimentos nos pés do Senhor, nos pés do Senhor. Ela chorou, chorou e ela disse tudo que tinha dentro do seu coração. Faça isso. Às vezes você está aí revoltado, está angustiado ou angustiada com a vida aí, já aborrecida, preste-se a chutar o balde, preste-se a sair da família, larga tudo, larga a empresa, dobre o seu joelho e vai orar. Não fique tendo uma implosão de sentimentos ruins. Tem gente que implode, tem ali um derrame, tem gente que guarda, tem gente que fica ali raivoso, angustioso. Não faça isso. Não faça isso. Coloque tudo isso para fora, nos pés do Senhor, em nome de Jesus. Alivia o seu âmago, alivia a sua alma. Chore abundantemente aos pés do Senhor. Faça como Ana. Não imploda e nem exploda. Coloque isso nos pés do Senhor para que Deus te dê vitória. A melhor coisa, não é assim que se faz com o psicólogo. Você vai lá, o terapeuta, você vai lá, conversa com ele, fala, fala, se abre, se abre, se abre. Faça o mesmo com Deus. Ele é o maior psicólogo de todos os psicólogos. O psicólogo por excelência. O terapeuta por excelência. Jesus, ele pode te dar vitória, ele quer te dar vitória. Então Ana, cheia de amargura, cheia de depressão, cheia de ansiedade. Ela chorou, ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. E disse, mas e fez um voto ao Senhor, dizendo, Senhor dos exércitos, Salmo 46, versículo 7. Se benignamente atentares para a aflição, ou seja, para a dor da alma, para a minha angústia, para a minha aflição, para a minha depressão, para a depressão da tua serva. E de mim te lembrares, ou seja, se volte para mim, ouve o meu clamor. E da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Por que Ana, ora sim, por que Ana anteriormente ela não entendia, não estava entendendo o projeto de Deus. Ana queria um filho para poder esfregar na cara de Penina. Ela queria uma bênção, uma vitória para poder dizer para Penina que ela também podia, mas não só, não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é aquela que desse um filho a ela e que fosse benção para Deus, fosse um homem de Deus, fosse um menino de Deus. E Ana estava completamente, pensando completamente diferente, diferente. Ana estava na sua revolta, na sua amargura, no seu ódio, sabe? Com os olhos seus de cólera, ela estava pensando em ganhar essa bênção e viver a sua vida. Mas não era isso que Deus queria para ela. Talvez não seja exatamente isso que Deus queira para a sua vida. Deus quer te dar uma vitória, quer te abençoar, quer te dar uma bênção para você ser um abençoador, para você ser próspero espiritualmente, materialmente e sentimentalmente. E não para dizer simplesmente que você tem o que você pode, o que você conseguiu, que você é poderoso, que você é o bam, bam, bam. Não, em nome de Jesus, seja curado na alma, seja curado na sua mente, seja curado nessas enfermidades emocionais, nessas enfermidades psicossomáticas. Porque é isso que Deus quer para a sua vida, antes de lhe te dar a bênção, antes de lhe dar as bênçãos que ele tem para a sua vida. E Ana, ela orou e chorou, e chorou. E no versículo diz o seguinte, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ana perseverava em oração. Ana estava determinada, Ana estava determinada a receber aquela bênção, ou seja, um filho, um filho. Mas por quê? Porque agora o seu coração estava livre, estava liberto. Ana conseguiu perdoar Penina, conseguiu perdoar Penina. E Deus olhou para a sua vida e disse, é agora que eu vou dar-lhe a bênção. É agora. Você precisa aprender a perdoar, você precisa perdoar. Porque o perdão não faz um bem a outra pessoa, o perdão faz bem para você. Você precisa se curar, você precisa ser bom com você. E ser bom com você é perdoar o outro, é perdoar aquela pessoa. Você está tomando o remédio. Agora, quando você não perdoa, você toma um copo de fel, um copo de veneno, imaginando que a outra pessoa vai morrer. E quem está morrendo aí é você, como Ana estava morrendo dentro de casa. Enquanto Penina estava fazendo chacota com a sua cara, com a sua vida, Penina estava gerando filho. Todo ano ela tinha um filho. Penina tinha seu esposo praticamente todas as noites lá na sua barraca, na sua cama. Na sua cama. E Ana estava indo de mal para pior. Até que Ana percebeu isso e ela resolveu essa situação. Como ela saiu de dentro de si e ela foi para os pés do Senhor buscar Deus. Buscar Deus. Buscar Deus. E no versículo 14 diz, E disse-lhe, até quando? Ou seja, ele aqui, ele era o sacerdote. E houve julgamento da parte dele para com ela, pensando que ela estivesse embriagada. Haverá julgamentos. Haverá falatórios daqui, falatórios dali. Haverá críticas dali, críticas daqui, crítica de lá, de ocular, crítica de tudo quanto é colocando. Julgamento, mas você não pode se apegar a isso. Você precisa ser forte. Você precisa ser forte emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente para não entrar na pilha de ninguém. Ana entrou na pilha de Penina. De Penina. Ana. Penina entra na pilha de Ocana porque Ocana amava, amava Ana. Ana entra na pilha de Penina. Por quê? Porque Penina ficava zombando dela. Agora, Ana não entrou na pilha de Eli, que era o sacerdote. Não entre na pilha das acusações. Não entre na pilha dos que vão falar, dos que vão jogar para baixo. Em nome de Jesus. Não entre na pilha de Satanás, dizendo que... Quando Satanás, pela boca de alguém, diz que você está errada, diz que você não vai conseguir, que você fez errado, que você não tem futuro, que sua família é um dia de desgraça, que sua família é um erro. Que você é um erro, que você nasceu para dar errado, que você nasceu para sofrer. Não entre na pilha de Satanás. Não entre na pilha do marido. Não entre na pilha da esposa. Não entre na pilha dos filhos. Não entre na pilha dos vizinhos. Não entre na pilha do seu patrão, de pai, de mãe, de sobra. Não entre na pilha de Satanás nenhum. Vá na direção de Deus. Vá nas orientações da palavra de Deus, porque você vai conseguir. E Ana, nós vamos ver aqui no quarto vídeo, na quarto vídeo dessa série falando sobre Ana, que Ana, ela conseguiu, depois de muito esforço, de muito abrir o seu coração, deixar o ego sair, se esvaziar de si mesma, de si mesmo, esvaziar-se. Ela deixou tudo aquilo sair de dentro dela, a raiva, o ódio, o rancor, ela perdoou e ela obteve vitória na sua vida. Nós veremos isso no próximo vídeo, que será o quarto vídeo. Então, tenha, faça, tenha Ana como um exemplo. Ela foi para os pés do Senhor. Foi para os pés do Senhor. Faça o mesmo. Se você gostou desse vídeo, se você achou esse vídeo interessante ou útil, compartilhe com alguém esse vídeo. Reproduza esse vídeo para alguém. Claro, não deixe de deixar o seu like, inscreva-se no canal para que você possa receber aí os vídeos que diariamente nós subimos, nós publicamos. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e assista lá os outros vídeos. Primeiro, segundo, esse o terceiro e logo após esse o quarto vídeo falando sobre este mesmo assunto. Tudo de bom para você. A paz. Que Deus te abençoe. Tchau. Tchau.